Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 8 de Setembro Festa da Natividade de Nossa Senhora Saudação Trinitária Cementeira, Cementeira Akiropita Orione Hoje celebramos a Natividade de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus Vocês sabem que existe um livro apócrifo? Aqueles livros que Dom Orione dizia que eram livros piedosos Um livro apócrifo que conta a origem, a natividade, a história de Joaquim e Ana E o nascimento e os primeiros anos de Maria Belíssimo livro Hoje nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora O amor de Nossa Senhora pela humanidade e por todos nós A Natividade de Nossa Senhora Celebramos com alegria e lembramos nosso nascimento para Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus bendito E seja sempre, sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Mateus Glória a Vossa, Senhor A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo Palavra da Salvação Glória a Vossa, Senhor Para entender a Palavra de Deus Nesta passagem da Natividade Nossa Senhora Nós lemos o trecho da genealogia de Jesus Expressa, revelada por vários Inclusive por São Mateus Nesta Natividade nós percebemos Todas as gerações que antecederam o caminho E a chegada até José De José, Maria De Maria, Jesus Como diz a música, né? De José De José Nasceu o Salvador A Natividade Nossa Senhora Coloca-nos no centro, no coração da mensagem Que Deus a escolheu desde sempre Para ser a Mãe do Salvador O seu nascimento milagroso Encantado, elevado Mostra que Deus a escolheu Para ser a Mãe do Salvador O seu nascimento Como graça Como luz Como vida para a humanidade Nada mais, nada menos Dela nasceu o Salvador Contemplemos Maria Que nasce na casa de Joaquim e Diana E na casa de Maria Nasceu Jesus Que Deus cuide de nós Nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem vendido E não nos deixeis cair de tentação Nós vivermos de nós Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione O silêncio É descanso Do espírito Diz a escritura O sábio conquista A sabedoria No silêncio E não na agitação No silêncio Damos voz a Deus Escutemos Pois Deus falar E nos deixemos Guiar Pela sua sabedoria Que vem do alto Que ele nos abençoe Pela intercessão De Nossa Senhora Da Natividade Cuja festa Hoje celebramos Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Amém